Numa casa onde falta pão, todos brigam, discutem, mas ninguém tem razão. Dizem-lhe brilho. Ora viva Matala, ora viva Rádio 2000, a todos mais uma vez, boa tarde, sejam bem-vindos, somos fácil entrevista. Considência, considência, considência. Na grelha é que nem um piteu, é que nem a comida, nunca passa na moda. Há anos, anos, meses por anos, sempre na grelha, na grelha ontem, na grelha hoje, na grelha para sempre. Como é que é? Qual é o segredo? O sentido de levar e ser diferente dos outros. Eu digo que quando tu faz as coisas no coração, se predictas naquilo que te usabas, dá um positivo, é isso? Exatamente. Atenção Matala, atenção Rádio 2000, a conversa que acercam na grelha dos tampas, sem quem tem o estado maior do futuro. Eva, vocês podem não estar a acreditar, alguns devem estar a duvidar neste exato momento. Eu gostaria que na grelha desse som, refram assim, uma das tuas dicas, para que o sol esteja mesmo nessa grelha, não, este que está a falar agora mesmo na grelha, uma das tuas dicas. Numa casa onde falta pão, todos brigam, discutem, mas ninguém tem razão. Aí, eu disse, é na grelha dos lambas, é que é o estado maior do futuro. Mas agora, na grelha participou recentemente no chó, participou recentemente no grande espetáculo televisivo, onde partilhou o palco com o irmão Bambina. Como é que foi essa experiência? Cantar músicas que exaltam diretamente o nome de Deus? Foi muito bom, mas portanto, Deus, Deus nunca assorna os crentes, Deus estava a todo. Portanto, mais uma vez, foi agradável partilhar o palco com o irmão Bambina, e mostrará a muita gente que não sabia que se não era. Eu realmente sofri que a visão é importante, em qualquer sítio, sentar, com Deus, ele está um ativo ali, a fazer uma comparação. Exatamente. Se agora, estamos a basar-me já na nossa grata final, na grelha. Falando um bocadinho do grupo, os lambas, os lambas, afinal, ainda continuam como um grupo constituído, ou nem por isso? Continuam, continuam, já acabamos de fazer o treino, já vai, então, agora, com todas as plantas, então, portanto, aguardo, os lambas continuam até 2030. Até 2030, mas depois de chegar o 2030, na grelha vai mesmo parar de cantar, como disse na música, provou e gostou, mas não foi só um break, sim? Isso que ele disse no tempo. Exatamente, atenção, Matala, atenção, Red 2000, a conversa está certa com na grelha, e agora na grelha, para fechar, é bom o tempo fechar, só uma dica, assim, assim, uma das duas duas, só. Exatamente, Matala, atenção, Red 2000, a conversa foi com na grelha dos lambas, na grelha, muito obrigado, mais uma vez, espero contar consigo nas próximas oportunidades. Obrigado, Miguel, obrigado a todos aqueles que nos ouviram nesse momento, continuem assim, no number one, é o Kuduro, Kuduro, lógico, Kuduro, para sempre, vocês, de insistir em que nós fizemos o Kuduro, sempre vai insistir o Kuduro, obrigado. Exatamente, a grelha dos lambas. Obrigado. 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 Obrigado.